E aí rapaziada, beleza? Aqui é o Otaku, e eu tô aqui com o Extermínio, trazendo o Dragon Ball aqui, né, galera? E ele vai ser o Goku. Felizmente e infelizmente, porque ele vai poder aprender o Kaioken. E ele não tá falando nada agora, não sei porquê. Alô? Bom, é porque, tipo... Tá ligado. Tá bom que é aqui nosso personagem, né? Sayajin, criança, artes marciais, eu vou ser espiritualista, né? Porque o Vegeta é espiritual, o Ki do Vegeta é branco, e pronto. O Ki do Vegeta é branco? É branco, pô. Só serve um anime. Realmente é branco. Agora, vamos pegar sem o Zoom primeiro, depois nós temos aí, né? Beleza. Ah, eu ia falar isso agora, né, mas você me interrompe. Vamos pegar as presas aqui, eu vou pegar um monte. Bom, eu vou pegar só três, que é bem bom. Esse negócio quebra aqui nem água, véi. Tá, assim tá bom. Vou pegar cinco, vou pegar o de cem. Ó, pelo minimapa, aqui vai ter água, véi. Se eu pular e não ter... E vou pegar o de dez. Nossa. O quê? Quase que eu morro aqui, eventualmente. Ai. Você caiu aí embaixo já? Você conseguiu cair certinho? Na torre? Eu vou cair da água. Ah, tá. E galera, nós temos mods aqui, tipo... Um negócio de multiplicar item. Entendeu? Olha, eu vou pegar... Ah, é, né? Tem que ir na torre lá pegar o bagulho. Esqueci dela. Nós temos mod do Iron Shack e da Fornex. Pra não ficar chato. Tá ligado? Hã? Pra não ficar chato. Deixa eu ver a gente esquentando minério, tá ligado? Ah. Ah, tá. Aqui, ó. Vamos pegar a nova voadora, sem zumbi. Você já tá aí? Já. Ah, eu modifiquei também. Agora nós ganhamos 10 zumbi. E é isso. Cara, como... Cara, deu ruim. Eu caí aqui do lado de um bagulho que morro. Cara, eu nem tô vendo o seu nick. Só pra falar mesmo. Eu... Cara, porque você... Mano, você... Mano, olha o mapa, velho. Vamos treinar, vamos treinar. Vamos. Tem comida? Não, mas eu tenho 5 zumbi. Eu não vou gastar minha 6 zumbi treinando. Essa... Mano, é 10 por dia, velho. Cara, é mó pão duro, tio. Ah, tá. 10 por dia. Cadê o C? Deixa eu ver. Tô chegando. Não se esqueça da sua vida, tá? É. Não vou esquecer. Dessa vez. E da última vez, você ficou me bat... Ah, essa vai... Oh, oh, oh. Você vai deixar eu te bater, entendeu? Mano, eu tô batendo com 0%, velho. Eu nem ganhei o TP com isso. Não importa. Não importa. Você vai deixar eu te bater... Dá 4 sucos. Safado. Vamos lá. 3, 2, 1... Pera, eu não tô te vendo. Tô aqui, ó. Na sua frente, ó. Se você me bater, você tá muito bom. É, aí você dá um hit agora. Ih, ó. Colocar minha roupinha. Vamos terminar, galera. Ó, galera. Quando nós pegarmos um TP bom aqui, nós voltamos, tá ligado? E... Pronto, galera. Terminamos o que terminar aqui. Agora vamos... Minear um pouco, né? Ai, deixa eu tirar esse peso. Eu tô com 6.704 TP. Nesse, não bastante. Boa. Uns 10 minutinhos, mas nós saímos. E vamos distribuir esses pontos, né? Você já vai aprender a voar? Putz, quase que eu esqueço. Bom, eu já peguei o meu. Vou passar um pouquinho meu Mindy. E vou aqui falar com os Trunks. Skill. Fly. Pronto, galera. Perde-ba-vua. Caracoles. Que chavolo. Mano, será que nós temos feito radíquia que tu não é isso? Mineira. E do ar. Vamos enfrentar o Cyberman. Bora lá. Cyberman? Uhum. Cyberman... Eu acho que o Cyberman já chegou na Terra. Deixa eu ver. Tô aqui. Tô aqui, tô aqui. Cadê você? Tô descendo. Não esquece de pegar só o Zubin do dia. Ah, é. Eu tô indo lá. Ah, e agora eu tô merda. Ah, eu tô voando muito lerdo. É, o meu não foi ainda. Ah, foi agora. Spinner. Aqui, deixa eu pegar. Peguei. Deixa eu te seguir. Aqui, ó. Cadê você? Vou matar o Dinossauro um pouquinho. Vai ter uma missão muito chata. Ah, é. Pior. Não, mas depois nós matamos. Ah. Dei termina uma... Eita. Agora que eu tô aqui. Um, dois, dois. Eu acho que compensa mais nós matar vaca também. Vai que é bom. Tá bem. Tem que aumentar a nossa vida e aumenta um pouco o nosso Ki. Já que o nosso Ki tá baixo, a carne de vaca é um pouco quase igual a dinossauro. Tipo. Sim. Você tá com pouca... Pou Ki. Aumenta rápido. Eu tô com... Mas quando você aumenta muito mais o Ki, aí você precisa da carne de dinossauro. Ah. Tipo, quando nós tá com pouco, agora isso é bom nós ficar bastante carne mesmo. Vamos pegar um pouquinho de madeira aqui, galera. Só pra... Só pra dizer que tem, né? Então pega aí que eu vou pegando comida aqui pra gente. Tá. Bom. Reset. Mano, cadê você? Ô, sacanagem, velho. Eu vou ter que morrer alguma hora. Não, eu não relaxo. Eu vou morrer com você. Vai ficar tranquilo. Ah, que você vai ter que morrer comigo. Springer, fling, fling, fling. É o Vegeta. Ai, meu Deus do céu. Ah, galera. Esse MC aqui é desse mod aqui, ó. Deixa eu mostrar. Eu acho que é trans, trans. Aqui, ó. Já fez a sua missão do cérebro, bem? Não. Ó, mano. É, nós precisa achar diamante pra fazer esse item aqui, galera. Qual? Qual o nome dele? Transmutation Table. Nós precisa de quatro pedras, quatro bisílias. E nós precisa fazer um item com redstone, goldstone. Ou seja, nós vamos ter que ir pro Nether. Ele tá na página cinco ou quatro. Eu não sei, cara. Só procurando na barrinha do Google. Do Google não. Transmutation. Transmutation. E nós vamos ver como que eu vou fazer minha roupa, velho. Eu acho que é bem mais fácil nós também fazer a energy condensate. Quando é se chamar minério pra caramba. Porque ela duplica os itens. Então, eu vou fazer esse termutation por causa que ele... Ah, e se você achar de esmeralda, tipo, dois esmeraldas. Você coloca na sua crafting e o bagul... Ah, tá ligado, tá ligado. Vamos ver aqui, galera. Ah, tem esse moito aqui também, galera. É muito bom. Só que é muito difícil fazer isso, velho. Esse... Eu queria saber como que você faz esses itens aqui. Mano, nós precisamos de carvão, diamante. Bastante diamante que eu precisava, velho. Não, pra fazer essas roupas, que tipo, não tem nada a ver com o Dragon Ball. É o mod dos NPCs. Então, bastante diamante. Ah, essa sobra do NPC, eu não sei não. Preciso de uma crafting table especial. É, uma crafting aqui, ó. A crafting table. Ó, galera. Tem bastante mod, até Dragon Ball. Nós vai adicionar mais, talvez. Mano, não aparece como faz essa crafting table. Ó, calma aí. Será que nós temos que pegar mesmo o criativo? Não, o programa criativo não pode pegar. Não, tipo, pegar não o criativo, mas se precisar. Porque pra fazer daqui, eu acho que não existe como fazer esses itens. Não sei, eu só tô preocupado com a minha roupa do Vegeta. Como que eu vou fazer? Eu vou precisar de Cocoa Bean. Nossa, eu vou ter que ir lá na Jungle, velho. Deixa eu ver a roupa do Vegeta, do Goku. É mó fácil, você só vai precisar de lã. É, de lã. Ó, Vegeta, Vegeta. É, mano, não. Que triste. Ó, eu posso fazer a do Goku. E essas roupas que aparecem aqui? Goku GT, não sei o que. Não tem nada a ver, né? É, é incrafetável. Só comprando. Cadê você? Vamos fazer aqui. Chega lá na torre. Pera, eu tô vendo seu Nick daqui. Tá vendo meu Nick? Eu vi seu Nick. Se eu for... Ah, eu tô te vendo. Aqui, ó. Ah, seu like, ó. Ah, você é o azulzinho. Splinter... Splinter... Então, galera... Aqui, ó. Tem os diamonds aqui. Tem carvão aqui. Sim, vamos inventar o... Sai pra mim. Vamos inventar o Sai pra mim aqui, ó. Eu vou criar um grupo, daí você entra. Aqui, ó. Grupo. Criar novo grupo. Te convidei. Beleza, daqui a pouco eu entro. Beleza. Apertar L. Next. Next. Ó, vou fazer o meu aqui e do outro lado. Tá. Sai pra mim. Já voa. Cadê o meu Sai pra mim? Puxa. Ah, o meu desapareceu. O meu desapareceu também. É, pudesse ser porque o nosso tá perto de trás. Ah, não. O meu nasceu lá em cima, véi. Nossa, que merda, hein. Lá em cima da montanha, véi. Ai, vou matar eles aqui, galera. Eles dão mais dano que a faca, véi. E os dinossauros. E eu tô sem coisa, né? Vai precisar fazer espada também. Ó, você não tá conseguindo matar eles. Não, é porque ela tá acabando minha estamina muito rápido. Ah, a minha também, véi. Diz que dá raiva. Nossa, galera. E é por metade da minha vida. Eu só matei um. Ah, agora, velho. Eita, caramba. Eu vou criar um ponteiro aqui, galera. Bom, o bom é que tem lava aqui do lado. Então, quando a empresa fazer algum item que tem, empresa de obsidio. É. Diminuir. Ai, diminuir um pouquinho esse retorno. Aí, galera. Eu criei meu ataque aqui. O meu Big Bang. Ataque. Vou tacar nele. Ué, você pegou o... Gui dele? Não, eu fiz agora. Literalmente. Você fez... Você fez um... Um... Poder? Sim. Aqui eu ataquei, galera. Matei. Só tem um. Matei todos. Nossa, galera. Deixa eu ver. Eu preciso mudar o nome aqui, pá. Big Bang. É que sou o Velhito, né? Eu posso prender. Eu vou criar o meu também. Mas não agora. Então, galera. Matando o Serial Man agora, vamos tentar matar o Radix, né? Eu acho que não é bom matar ele agora, não. Não, mas vamos tentar. Eu vou lutar por mim mesmo. Se eu for aqui, pelo Venso e pelo... Cadê você? Eu tô aqui me matando uns bi... Ah, aqui. Achei. Azul. Pra fazer vidro preto. Ah. Vamos tentar o Radix aqui. Eu preciso da sua ajuda, velho. Cadê você? Você dá um hit nele. Parece que você não consegue matar ele? Não, mano. É o Radix, velho. Solta poder, mano. Tenta matar ele. Se você não conseguir, você sai voando aí. Tenta aí eu e você. Mas não dá. Faz o teste sozinho. Ah, não é. Se você não conseguir, você me chama. Não consegui. Preciso da sua ajuda. Você morreu? Quase como... É... 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 Cara, você... Quase, quase quase quase. Deixa eu correr, deixa eu correr. Cadê você? Eu tô aqui. Mano, eu acho que eu tô no onde você. Eu tô em outro... Qual é o mesmo? O nome? Deedstone. Deedstone? Ah, não. Forest Hill. Tô em Forest Hill. Ah, você tá fora. Tô voltando, tô voltando. Não, eu tô em outro Deedstone, só que em Forest Hill. Deixa eu ver. Tô chegando. Você vê um bicho azul todo louco das ideias. velho. Que? Achei um spawner. Ah, não. É uma grama. Achei que era um spawner. Nossa, o cara achou um spawner. Não é uma grama. Deixa eu ver. Vamos lá, galera. Tá, poxa. Outra de monstro que tem aqui. Achei você aqui. Vamos lá. Tentar enfrentar ele aqui, ó. Caraca, velho. Ó, vou spawnar. Tá lotado de monstro aqui, velho. Vou spawnar, vou spawnar. Spawnei ele. Radix. Atrás de você. Ô, cabeça, cadê? Aqui, ó. Spawnei. Calma. Bicho, não é que ele spawnou mesmo? Ai. Caramba, eu tô andando. Ai. Ai, 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 não consigo, não consigo. Ai, caramba, ai, caramba. Corre, não, não vai dar, né? Vamos ter que crenar mais. Ai, 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 matei. Matei. Matou? Matei. Boa. Cadê o Sculptor dele? Eu preciso, eu quero o Sculptor, mano. Ai, 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 matei o zumbi. Ah, é. Para a verdade, você é o Vedito, né? Você precisa do Sculptor. Tá, agora eu vou te ajudar a matar o seu. Cadê você? Não precisa não. Vou matar o meu agora nesse episódio. Você não vai matar nesse episódio? Não, tem que fazer comida, né? O cabeça. É. Então, galera, esse foi o vídeo, assim. Espero que vocês tenham gostado. Essa é uma nova série que nós criamos. Vai ter outros participantes. Que vão ser outro tipo de personagem que vão representar. Entendeu? Então. Fala.